Olá, estamos de volta aqui para mais notícia dos famosos para vocês, mas eu peço o favor para vocês que deixem o seu like, seu joinha aqui no início desse vídeo e assistam esse vídeo até o final, assim você fica informado com todas as notícias. Sem enrolações, vamos para a primeira notícia do dia. Por onde anda a Neuza Maria Faro, responsável pelo bordão, Oswaldo não falha assim com a mamãe. Formada pela Escola de Arte Dramática da USP, a atriz Neuza Maria Faro possui extensa carreira no teatro e na TV com destaque para novelas do autor Alci Carrasco, entre elas Alma Gêmea e Amor à Vida. Como dubladora, participou de clássicos de animação, como Aquila Amasa, do Japson e diversos personagens no Chamagem. Questionada se o público reconhece a sua voz, a veterana afirma, creio que reconhecem, dublando a Apple em Cilion, que é considerado um clássico. Além das tramas de Alci, a atriz integrou o elenco de alguns folhetins da Globo, SBT, Record e CNT, nos anos 90 e 2000. Neuza revela que todas as novelas que fez foram importantes e diz sentir imenso prazer em ter participado de cada uma delas. Vale destacar, irmã Catarina, de 1996, pela CNT, direto de vence pela Record, em 1997. Logo depois, Chiquititas, pelo SBT, Jana Globo fez uma participação com uma detenta em Torre de Babel, Contracenando com Cláudia Raia, ambas em 1998, de volta ao SBT, em 2001, fez parte de Amor e Ódio, Petra Vessa e Seus Olhos. Mas o marco em sua carreira foi mesmo a dona da pensão divina com o bordão, Osvaldo não falha assim com a mamãe. A atriz revela que até hoje as pessoas a param na rua e repetem com graça a frase dita entre Divina e o marido, Osvaldo, Fúvio Stefani, que não ia muito com a cara da sogra, Ofélia, interpretada por Nisete Bruno, na trama Espírita de 2005. Completaram o seu currículo, O Profeta, Caras e Bocas, Cama de Gato, Morde e Assopra, A Vida da Gente, Gabriela, A Série Animal do GNT e Verdades Secretas. Longe dos folhetins, desde 2016, depois de uma participação em Etamundo Bom, Neuza está atualmente curtindo seus momentos de descanso em seu sítio no interior de São Paulo. Perguntada sobre o seu retorno à TV, a veterana faz mistério. Breve, mas não posso comentar ainda. Então pessoal, esta foi a notícia da atriz Neuza Maria Faro. Se vocês lembram dela na novela A Uma Gêmea, deixe aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 para essa atriz. E agora vamos para uma notícia muito triste, que vem abalando o mundo dos famosos. Reggie Leves, ator e mãe West em Bruce Brown, morre aos 85 anos. Ele trabalhou ao lado da lendária atriz em Las Vegas, em uma revista em turnê em um filme de 1977. O campeão de fisiculturismo e ator, que era um membro da cena teatral de mãe West, que se apresentava em Las Vegas, Hollywood, em todo o país. Ele tinha 85 anos. Leves morreu 11 de fevereiro em Los Angeles, disse sua irmã Jaine Bote, no The Holy Rod Peter. Nenhuma causa da morte estava imediatamente disponível. Em 1954, Leves se juntou à revista de West como o mais jovem de sua equipe, quando tinha 18 anos. Quatro anos depois, ele, o senhor universo reinante, classe profissional, quando o atriz o selecionou como o senhor Hércules, em um concurso realizado no Best Grows Better, em Hollywood. Entre suas recompensas, estavam entrevistas com chefes de elencos de estúdios, que colocaram no caminho do cinema. Ele entrou em sua primeira competição de fisiculturismo, um evento Tegmar Cotter, e venceu, então, prevaleceu em um evento Júnior Maiolímpicos, em 1953, e foi coroado como Mirce Pacific Coste, em 1956. Leves, que apareceu em capas de muitas revistas de fisiculturismo ao longo dos anos, e cupitiu, nos anos de 1980, disse que nunca usou drogas para crescer. Abre aspas, minha época foi uma era de boa saúde, vida longa e grandes atitudes e perspectivas. Fecha aspas, disse ele, nada jamais substituirá a perfeição de um verdadeiro físico natural. Glúteos definidos, vascularização excessiva, volume maciço, todos fazem parte do fisiculturismo químico, apelando para a franja ignorante. Graça e equilíbrio eram ideias que todos considerávamos garantidos. Há muito tempo, eles estão na lata de lixo da história agora. Os sobreviventes também incluem seu filho Regis Júnior. Muito triste, né, pessoal? Mais um ator nos deixa neste começo de 2021. Que Deus conforte os corações dos familiares e que ele possa descansar em paz. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Ficamos por aqui e até a próxima notícia. Tchau, tchau.